E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui nesta casa eu me encontrei Entrei E aqui dentro vi saída Sim Foi nesta casa de amor Que as benesses Do labor Cicatrizaram minhas Feridas Depois de muitos E muitos passes Estudo e água da paciência Religar e religuei Filosofiquei Tomei ciência Aqui Nesta casa de oração Orei Pratiquei O evangelho Sim Foi nesse pouso espiritual Que eu conheci a vida real Rompi de vez Com o homem velho Depois de muitas E muitas preces Palestras e a água da fé Religar e religuei A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de almas Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Noto atendimento de Deus Ó Santa Casa Santa Eu fiz amigos do peito Eu fiz amigos do peito Pessoas com quem posso contar Atendimento fraterno Culto de evangelho no ar Sim Nessa oficina de Jesus Chorei Chorei cantando Quanta luz Faz vibrações Desse lugar Depois de muitas E muitas quedas Me fortalecendo na fé Religar e religuei A casa quando é santa é Posto de emergência Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Noto atendimento de Deus Ó Santa Casa Santa Por isso eu canto E dou graças a Deus Secando lágrimas Nos olhos meus Depois de muitas E muitas preces Palestras e a água da fé Religar e religuei Toda casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de almas Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Noto atendimento de Deus Ó Santa Casa Santa Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Ó Santa Casa Santa Frente de serviços